Música Superior Tribunal de Justiça concede liberdade ao ex-governador do Paraná, Beto Richa. Na mesma decisão, o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, expediu uma ordem de salvo conduto para evitar nova prisão. O ex-governador do Paraná, Beto Richa, estava preso desde o dia 25 de janeiro. Ele é investigado por supostamente receber propinas da empreiteira Odebrecht e de empresas concessionárias de rodovias. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, determinou a liberação imediata do ex-governador por entender que não há, no caso, qualquer fundamentação apta a justificar a decretação da prisão preventiva. O ministro expediu ainda uma ordem de salvo conduto em favor de Beto Richa e do irmão dele, José Richa Filho, para que não sejam presos cautelarmente. Para o presidente do STJ, nada de concreto foi demonstrado para ser justificada a necessidade de proteger a instrução criminal com prisão cautelar. O presidente do STJ destacou que os fatos remontam a mais de sete anos e que, além disso, houve renúncia ao cargo eletivo, submissão a novo pleito eleitoral e derrota nas eleições. Após parecer do Ministério Público Federal, o mérito do recurso em habeas corpus será julgado pela sexta turma sob relatoria da ministra Laurita Vaz. Legenda Adriana Zanotto